Olá, eu sou a Carolina Macedo e começa agora o Semana Defesa, com o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com o ministro da Defesa, Braga Neto, e com os comandantes das Forças Armadas. No encontro, foram tratados aspectos da conjuntura nacional e internacional de interesses nas áreas de segurança e defesa. Obras de infraestrutura desenvolvidas pela Engenharia do Exército têm contribuído para o desenvolvimento do país. Atualmente, 24 obras estão em andamento, incluindo a construção da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará a Bahia ao Tocantins. Cerca de 20 mil militares atuam na construção e restauração de rodovias, barragens e aeroportos, de norte a sul do país. No litoral do Rio Grande do Norte, militares simularam o resgate aeromédico a partir de um navio em alto mar. Na simulação, o helicóptero da Força Aérea realiza o içamento do paciente, que encontra-se no convés do navio da Marinha. As operações de treinamento contribuem para a integração das forças e mostram a alta capacidade operativa dos militares. Este foi o Semana Defesa. Estas e outras notícias você pode acompanhar na íntegra, no site e nas mídias sociais do Ministério da Defesa. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho